Ela vinha, cê pediu, cê vai pôr, hein? É o trator da bregadeira, segura que é madeira O trator da bregadeira chegou Ela pediu pra me botar e eu trato o bruto Ela pediu pra me socar e eu trato o soco Ela pediu pra me dar tapa no bobo Aí novinha, cê pediu, cê vai tomar É só botada, botada, muito forte no teu bobo É só botada, botada, muito forte no teu bobo É só soltada, vai É só botada, botada Muito forte no teu bobo É só soltada, soltada É o EP de carnavrado Ela pediu pra mim botar aí o tatu Ela pediu pra mim soltar o tatu Ela pediu pra mim dar tapa no popu Tapa no popu Vou te botar, mamãe Essa botada, botada, muito patina no meu popu Essa botada, ai 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 amor Essa botada, botada, muito patina no meu popu É só botada, é só botada, botada, muito patina no meu popu É só socada, vai É só socada, socada, muito patina no meu popu É só botada, é bom Tem bisque Produções, DJ Douglas, daquele jeito Vai, mamãe, vai, vai, mãe Tudo passa Brumba